Ah não, mas tem vários homens do saco lá, mano. É, lá é a terra do homens do saco. Cadê, mestre? Nossa, são três mesmo! Caralho, como que eu vou fazer isso? São blitz de yard. Dá não, mano. Não, dá sim, vai. Esse daí é tipo aquele do três. Os Reginantes do Abisco. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. 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 Matei. Vamos lá.